Fala aí galera do youtube Anderson Parque aqui na área trazendo pra vocês aqui Plumempirata cara e hoje cara hoje vou mostrar aqui pra vocês aqui os saques que o pessoal aqui da guild que eu participo fizeram cara a gente vai ver logo o saque aqui do Breit of Fire cara que é esse cara aqui a gente vai dar uma olhada no site dele né ver como foi, ele atacou uma vila aí ó, ele atacou essa vila aqui ó, ele aqui bem, bem surtido bem formato, tem até muros, vamo vendo aí aquele que começou o ataque cara, dá pra gente ver aqui ó tem uns canhão bem evoluído, olha os canhão, começou galera, começou o ataque ó, botou o pessoal aqui já ó, embaixo todos grandão ali, botou o capitão deles, começaram o ataque aqui embaixo ó, aqui dá pra gente acelerar, vamos acelerar um pouquinho pra ficar um pouco mais rápido ó, botou a galera aqui, botou os atiradores, atirador ali ó, bem forte, ele já tem aquele capitão barba verde ali ó, com certeza ele gastou dinheiro pra comprar esse cara, é bem forte ele, tem um magozinho do voodoo ali, magozinho do voodoozinho também é bom dá um suporte muito bom, dá um suporte muito bom ele ó, quando derrubou na toa ali ó, o canhão do cara já é evoluído ó, mesmo assim ó, senti nem efeito cara sabe que o cara foi bom viu, eu não conseguiria atacar essa vila aqui, essa vila aqui tá bem forte cara, mas os piratas que o cara tem então também, eu acho que tô bem evoluído, tô com as habilidades bem altas ó, esse capitão aí, barba verde ali é muito forte cara, muito forte mesmo esse voodoo tá tá enchendo o HP dos cara, acho que ia tá enchendo o HP ó galera fizeram a limpa bem rápido ó, saindo a galera ali pra esquerda ó, pegar a latrina latrina é o banheiro galera, o banheiro fizeram a limpa aqui, eles conseguiram aqui cara então esse foi o saque que o cara fez aqui na minha guild, tem uma galera bem forte aqui na guild agora a gente vai ver outro saque aqui, desse cara aqui ó, é viuda, era pra ser viúva negra, meu cara foi viúda negra esse aqui foi 100%, vamos dar uma olhada como foi o saque beleza caraca, os munho aí bem evoluído, meu irmão os munho bem evoluído ó, o muro usar bem resistente nossa, ele aqui tá bem forte hein eu não sei por onde é que vai começar o ataque cara vamos ver por onde é que eles vão começar ah lá atrás galera, lá atrás ó começaram logo a atacar já o pôr de vinho ali ó de rum né se atacar coisa de ruim ele tá com um capitão ali capitão é não, esse é um pirata nossa, já levaram ali ó, tá cheio desses piratazão bem forte aqui agora botaram os atiradores estão atacando só por aí mesmo é galera, atacaram ele por trás mesmo ó, temos aqui também os outros atiradores atiradores não acelerar aqui nossa 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 cara, ele tá com um saque bem forte ali ó, levaram ali já ó esses atiradores galera, parece que são muito bons, esses atiradores verde aí ó os caras são muito bons cara eles podem ir junto eles tiram muito dá muito dano dá muito dano mesmo a gente também pode melhorar as habilidades de cada pirata cara isso demora um pouquinho mais pra quem tem dinheiro assim ó só que os caras já tem nem tá passando já de um milhão ó quem tem dinheiro no instante e melhora as habilidades né não tem que comprar os diamantes ó os caras levando os caras aqui bem evoluídos cara os caras estão levando de boa ó estão sofrendo pouco dano eu acho que esses caras do voodoo eles vêm encho HP eu tenho quase certeza mas eu vou ver depois se é isso mesmo bem, saque 100% cara levou foi tudo aí a viúva negra vamos ver se tem mais um aqui foi só esses dois saques mesmo nossa tem esse aqui ó campo de treino finalizada ah esse aqui é é outra coisa aqui quando a gente faz alguma coisa aqui na no nosso mapa aí aparece aqui na guild pra galera ver né a gente tá evoluindo ou não se não se a gente não estiver evoluindo eles dispensam a gente aí não faz parte da guild dele né bem, tem outro saque aqui tem do Jack Sparrow Jack Sparrow vamos ver o saque do Jack Sparrow caraca olha isso cara bem evoluído então esse cara vai ser muito foda ó começou aqui já o saque aqui ó caraca olha aí macho que defesa medonha esse saia do cara aqui olha aí mano se é louco vamos acelerar um pouquinho ó ele tem um capitão ali barba verde ó esse capitão barba verde ele é muito foda solucinho olha aí ó uma skin dele lá aí mais pirato aí levou uma galerazinha aí tá vindo mais pirata nossa eles estãoã derrubando tudo cara O muro tá nem resistindo. Ó, eles tem uns mosteiros. Os mosteiros são uns bichos aí que lançam essas bombas assim, ó. Doidos, os caras tão levando tudo, ó. A defesa do cara aqui, mano. A evolução do cacho é desse cara, mano. Tá bem evoluído, cara. Tá bem evoluído, ó. Ó, lá é um cara de paraquedas ali, ó. Olha aí. É bem legal esse paraquedas aí, ó. O outro não tinha, esse que já tem, né? Capitão de Xperia. Caraca, tá até de metralhadora, ó. Caraca, tira muito dano de metralhadora, meu irmão. Olha a galera ali. Cadê? Caraca, olha o danozão medonho que deram ali, viu? É, doido também é o bando tudo. Olha o baralá, tá cheio de latrina ali, ó. Esses piratas de metralhadora são bem fortes, hein? Os piratas de metralhadora são bem fortes aí, ó. E as construções do cara aqui estão tudo bem evoluídos, cara. Se não me engano, deve estar no 15 ou 16, por aí. Olha os metralhadores aí, mano. Quantos metralhadores? O cara tá usando 10 metralhadores. Porque eu acho que tá baixo dano, cara. Esse é, deu cabana voodoo, ó. Foi abaixo, na vida do cara, meu irmão. É, o saque do cara acho que não vai dar tempo não, galera. Ó, tem 65 mil ainda de rumo pra ele saquear e não for que não. Tá faltando um pouco de segundo. Não vou ter nível 4, não. Vamos lá. Tá voado ali os caras. É, vai dar tempo não. 14, 8, 7, 6, 5. Beleza, esse foi o saco de Xperl. O cara fez uma limpa. Caraca, ali os caras estavam bem evoluídos, cara. Aqui que eu chego daquele nível ali, cara. Vai demorar, viu? Porque eu não tenho dinheiro pra investir. Comprar esses diamantes. Com esses diamantes a gente consegue, né? Eu vou limpar mais rápido. Bem, esse foi o saco de Xperl. Foi 96%, né? Que ele tirou. Eu acho que não tem mais ninguém que saqueou. Eu acho que só tem aquele lá de cima. Vamos ver esse aqui. De 75%. Eu acho que esse aqui não foi bem sucedido não, galera. Dá uma olhada nesse saco desse cara aqui. Ó, esse castelo aqui. Não tá tão evoluído não, mas... Tá forte. Tá bem forte. Ó o tanto que o cara tem. 9 milhões, cara. O cara tem 9 milhões que o cara tem... Vamos lá, né? Começou por aonde? Começaram aqui, galera. Aqui, ó. Na minha direita aqui, ó. Ah, é... É, realmente. É, ele tá com os piratas comuns. Ele tá com esses piratas ali. Tem uns... Os caras de paraquedas aí. Ó, tão atacando ali embaixo também, ó. Por um malo, ó. Mas botou bem pouquinho. O restante tá tudo aqui na frente, ó. Ó, abriu o muro ali. Vão levando é tudo, hein? Vão saqueando é tudo aí, cara. O rumo ele nem precisa. Tá precisando mais do ouro ali. Nossa, levou praticamente as defesas, cara. O cara tem uma toalha ali, ó. As toas do cara ali tá bem forte, ó. Canhão também, ó. Os... Os mosteiros também. Ó, ainda tem um protetor ali, um capitãozão ali, ó. Protegendo ali, ó. A gente... Bota o capitão. Ixi, levaram, levaram. É, levaram, mas eu acho que ele não conseguiu... 100% não, galera, ó. Só tem um pirata aqui. Pianta aqui embaixo. É, realmente ele não conseguiu levar 100% ali. Foi derrotado. Mas é isso aí, galera. Eu mostrei aqui um saque aqui da galera aqui da minha guilde. A Sorrunter, né? Alguns saques aqui, né? Eu não fiz ainda muito saque, né? A gente mostrou aqui do Bridge of Fire. Mostramos no Viuda Negra. Mostramos aqui do... Sean Butcher. E do Jack Sparrow, cara. Então é isso aí, cara. Se vocês tiverem gostado, deixa aqui o like. Se inscreve se não for inscrito. Valeu a todos. Até a próxima. E fui!